Bom, você deve estar se perguntando Mas Duda, por que você não pode trazer o seu Smart Balance aqui Pro Rio de Janeiro e pra sua casa? Acompanhe o vídeo aí que você vai saber Galerinha, a Duda tá muito, muito, muito animada Duda diz o porquê Não, primeiro faz a chamadinha de abertura Olá, galerinha Hoje estou aqui com o presente do meu pai Papi, vem cá, papi Vem cá, só dá um oi pra galerinha Dá um pouquinho, um oidinho Olá, galerinha E a minha mãe Oi, galerinha, tudo bom? E eu vou abrir o meu presente Que é um Smart Balance Bate palma pra você A Duda ganhou o Smart Balance que ela tanto queria Primeiro, ela trocou o Smart Balance pelo Paçoca Pelo Paçoca Porque ela poderia escolher o Natal, ganhar o Smart Balance Ou o Paçoquinha E quando eu estava me sentindo uma pessoa muito solitária Eu quis o Paçoquinha Ela quis o Paçoquinha O levadinho da família É um irmão É um irmão Primeiro foi o irmão Depois o cachorro Depois o irmão Aí a gente conseguiu um cachorro Então agora eu vou abrir Chega de blá 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 Então já vai deixando o seu like Chega no meu canal Caso você não seja inscrito E também não se esqueça De ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma No site Porque tá super legal Então bora lá Galerinha Aqui Vem o carregador Porque pra quem não sabe Smart Balance tem que carregar O cabinho Gente, se não tiver bateria Eu vou solitar E o manual como andar Que a gente comprou aqui Não é não é não é como andar Mas não é como usar Ah, é Como usar Gente, vocês vão descobrir a cor Levanta aqui Vocês vão descobrir a cor Que ele é A gente mabilhou Meu filho Só que eu te ensino a como andar também Um, dois, três e A mãe tá aqui Ai É vermelho É um Smart Bem, ele se de oito polegadas Sim Vermelho Porque eu quis de oito polegadas Vermelho Com bluetooth e LED Papai, ajuda ela Tira ali, papai Ajuda aqui, por favor É porque o papai é forte O papai é forte Valeu Gente, eu vou mostrar mais alguns detalhes dele Olha, aqui ele é vermelho Aqui tem o LED E aqui é onde ele liga Bom, galerinha Aqui atrás dele Liga, olha Meu Deus, que peso, gente Aqui atrás dele Liga Então liga Pra ver se ele tem alguma bateria Se não, tem que botar papel Uh Bataria me chama Ô papi Papi poderoso Vem cá Vem nesse cá Só um minuto Vem cá Vem nesse cá Vem nesse cá Pega aqui Como fala? Por favor Ah, ufa Não tinha ouvido a palavrinha Pode botar no chão, por favor Nossa, clara Gente, é um pinto Agora fica aí que o roubo está no chão Eu vou dar a primeira volta Eu não Eu sim Não Sai, sai, sai Eu estou com medo Peraí, Edu Posso segurar? Porque você sabe andar Mas essa é a primeira vez que você anda E aqui tem pouco espaço Pode? Vai, só Nossa, bonito mesmo Peraí, eu acho que eu vou chorar Ah, meu Deus Sabe, não Sim Peraí, eu vou chorar Sério Gostou? Sim Eu acho que isso aqui é a bateria, mãe Olha É É bateria, gente Ele não está totalmente carregado Mas está Olha, galerinha Comi um dos martes da Duda vermelho E eu quis vermelho Porque eu achei muito bonita a cor Na verdade, tinha para a Duda escolher na loja O vermelho, o azul e um colorido Um colorido O vermelho que a gente viu era de seis Mas eu achei de oito Ela queria rosa, mas não encontrou rosa de oito e meio É oito e meio ou oito polegados? Oito e meio Gente, oito e meio, tá? E também, olha, primeiro quis rosa e não tinha rosa Aí eu falei, pode ser branco, não tinha branca Aí eu, tá? Opção Então, azul, vermelho e colorido E eu estou maravilhosamente apaixonada Eu vou andar, só que a vida entenda Então fecha o vídeo Ah, quase que eu estou levando um tombo É porque aqui tem pouco espaço, tá, galerinha? Vou fazer uma manobra Vai bater de cara na porta Vai Oi, filho Meu Deus, que perigo Beijão Beijão Bom, mas, Duda, por que você não pôde trazer? Ignorem esses barulhinhos que eu passou Que ele tá nervoso Bom, no dia de voltar pra casa A gente botou meus smartbands Na mala do papai Porque a mala do papai era grande E deu pra botar os smartbands certinho Aí, a gente foi para o aeroporto E a gente, aí eu falei pro moço É, a mamãe falou Bota aquela fita Como é que você fala, mãe? É, laca bem a mala Laca bem a mala Galerinha, eu tenho língua presa aí Então eu vou falar laca, tá? Laca Aí minha mãe falou Moço, o loja é bem a mala Aí eu É, porque tem um presentinho lá dentro Aí ele falou Que presente? Aí eu respondi É uma smartbands E a Yande pergunta E a Yande resposta Que eu amei Só que não Não pode levar Eu fiquei de boca aberta Eu fiquei assim O quê? Aí o moço falou Que a gente não poderia embarcar Porque ele tem Os smartbands Ele tem uma bateria de lítio Aí não pode levar Porque pode ter caso De explosão É uma bateria Altamente inflamável Então não pode entrar Dentro de nenhuma aeronave Nem no jatinho particular Nem no jatinho particular A gente teria que Deixar os smartbands lá Tipo, jogar fora Dar pra alguém Ou deixar mesmo lá Tipo, lá Mas jogamos lá Tá? Entendeu? Eu fiquei A gente teve que abrir a mala No aeroporto Retirar os smartbands E o papai voltou lá pro hotel Deixou lá Porque faltava uma hora Pra gente embarcar E o hotel E o hotel era 20 minutos E o hotel era 20 minutos dali Então o papai correu Pegou um táxi Voltou pro hotel Deixou os smartbands E o tio da Duda E o tio da Duda pra hotel O hotel onde nós estávamos hospedado Lá em Foz do Iguaçu E deixou lá guardado Pra um amigo nosso Que mora lá Tentar enviar pra gente O tio Luan O tio Luan Beijo Até agora O tio Luan Não conseguiu enviar os smartbands Pra gente Porque Mas ele já pegou O tio Luan ganhou um neném pequeno Mas Vai se resolver E os smartbands da Duda Se Deus quiser Vai chegar aqui No Rio de Janeiro E a Duda vai andar muito Com os smartbands dela Então por isso Que a Duda Ganhou os smartbands Mas não pôde levar pra casa Eu tô com a chora Mas não chora não Porque você vai Vai ter seus smartbands De volta Tá bom? Fica tranquila Galerinha Isso já tem uns 20 dias Os smartbands Mais de 20 dias Não Já tem 20 dias Que tá lá em Foz do Iguaçu Então por isso Que a Duda tá triste Que ela achou Que não ia ter mais Os smartbands Mas Nós já conseguimos Conversar com o tio Luan E o smartbands da Duda Vai chegar Daqui a alguns dias Se Deus quiser Né Duda? Uhum Ela queria muito Mostrar pra vocês Os smartbands dela Eu queria Tá com ele aqui Mas Não deu Que a gente não sabia Que ele não podia Entrar no avião Mas agora a gente aprendeu E se você também For viajar E comprar os smartbands Você não pode Se trazer na mão Você não pode Entrar dentro do avião Bote no correio Que a gente vai chegar Vai demorar Mas você vai ter Os smartbands Bem melhor Que você largar lá E comprar aqui Que é E graças a Deus Deu tempo Da gente ir no hotel Deixar no hotel Guardado Voltar pro aeroporto E ainda pegar o avião Porque a gente Chegamos cedo no aeroporto Porque se não desse tempo A gente ia ter que deixar Os smartbands da Duda lá Dar de presente pra alguém Jogar fora no aeroporto Fazer alguma coisa assim Então despede Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah Também nós vamos nos seguir Nas redes sociais Fica no início do vídeo Daí na caixa E aí só no vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura